Pedro Venceslau, Fernanda Haddad, ele é alvo até de integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Alguns ministros chegam a ensaiar até deixar o governo, porque se for acontecer uma medida drástica, por exemplo, no Ministério do Trabalho ou no Ministério da Previdência, isso pode levar a uma questão política que pode comprometer o futuro eleitoral desses ministros. Porque nós estamos tratando aqui de uma relação histórica do presidente Lula com algumas bases que foram as que elegeram ele presidente pela primeira e pela segunda vez. Então, eu vou começar pela questão das questões trabalhistas, as eventuais ameaças que possam comprometer algumas conquistas que são históricas da categoria e que os sindicalistas, por exemplo, estão questionando. O presidente Lula já vem num momento de reflexão sobre qual vai ser o futuro do PT, se vai dar uma guinada ao centro, se vai se voltar para as suas raízes históricas e tentar se reconectar com o seu eleitorado de esquerda. Então, de fato, como disse a apuração da Tainá, esse debate sobre o corte de gastos chega num momento delicadíssimo, no qual o PT e o governo vão ter que sentar no divã já olhando para a renovação partidária, para a eleição da nova cúpula do Partido dos Trabalhadores no ano que vem. Historicamente, em todas as gestões petistas, a gente sempre tem um debate sobre os fiscalistas e os desenvolvimentistas. Nessa gestão do Lula 3, em muitos momentos, o ministro Haddad acabou isolado, sendo alvo de fogo amigo, pressionado pela Faria Lima de um lado, pelo Partido dos Trabalhadores e pelos movimentos sociais de outro. A predileção do presidente Lula é sempre pela banda não fiscalista. Se ele pudesse, ele não faria nenhum tipo de corte de gastos. Mas a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos mostrou que a economia teve um peso crucial na derrota dos democratas e sinalizou que o mesmo pode acontecer aqui no Brasil em 2026. Então, uma encruzilhada para o presidente nesse momento. Vai ter que cortar, vai ter que cortar mais do que o presidente gostaria, vai ter que fazer alguns cortes profundos, vai ter que mexer em algumas áreas sensíveis da base petista e da base histórica do próprio presidente Lula. E o Fernando Haddad agora vai ter que fazer um contorcionismo para conseguir evitar um desgaste político maior do que gostaria o presidente.